Fala Família FITESPORTE, trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. O Neymar participou do primeiro treino aí com o técnico Luiz Henrique, né? E ele ficou impressionado com o Neymar. Então, o Neymar participou de mais um dia de treinamentos no CT do Paris Saint-Germain, no novo CT do clube, né? Que está uma coisa maravilhosa, mano. Depois eu vou estar trazendo um vídeo aqui mostrando tudo pra vocês, né? O Neymar treinou normalmente mais uma vez aí com o resto da equipe, né? E foi o primeiro treino aí com o técnico Luiz Henrique, né? O novo treinador do Paris Saint-Germain, mano. Agora sim, o PSG tem um treinador à altura, né? Luiz Henrique é um baita de um treinador, tenho certeza que vai dar muito certo. E o técnico aí do Paris Saint-Germain, né? Tem um plano pra Neymar, né? Quer que ele volte ao topo do futebol mundial, quer que ele volte aí a jogar em alto nível mais uma vez. E ficou impressionado, mano, com o talento de Neymar, né? Tá podendo treinar ele normalmente, novamente, né? Os dois já trabalharam juntos, né? Lá na época do Barcelona, conquistaram a Champions League junto aí. E tudo indica, né? Tomara que tenham muito sucesso aí agora juntos novamente no Paris Saint-Germain. São poucas imagens, poucos vídeos, né? Que tem vazado aí dos treinamentos do Paris Saint-Germain. E a gente sempre aqui atualizar vocês o máximo possível, né? Neymar tá 100% aí recuperado a lesão do tornozelo, né? Treina normalmente já com o resto da equipe. E tá impressionando aí a nova comissão técnica, né? Do técnico Luiz Henrique. Tá louco pra votar, mano? Ele já falou isso, né? Vamos que vamos fazer uma grande temporada. O Neymar tá com sangue nos olhos.